a gente vai perder muito lindo eu não sei assim seu facebook não dando o facebook não achando aí que a gente ainda não quer me responder vem com o bolgado na língua o david game está no jogo e aí sou seu fã eu to na cal também ah ta o rdc ta me escutando claramente sim sim mentira porque ta escuro lá fora como é que vai ta claramente nossa senhora alguém me mata o david por favor é isso ai que eu não ta um tio no david agora ta ligado que é garagem é garagem é garagem errou o multi o multi pegando meu drone aqui fora é bravo tem band tem multi né é o multi comeu todo mundo nego não vou tentar destruir ele tá mais ou menos aonde diz que a gente tem uma ribana temos uma ribana ô ribana abre a porta para abrir ribana eu vou tacar ribana e vocês tu vão continuar falando eu duvido depois todo mundo ta na cala ta no squad né não mano ii ai 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 Eu sou esculachado, mano. Ali, olha ali, olha ali, ó. Tá aberto ali, mano. Orivaldo da Silva. Não tô vendo ninguém lá, não. Daniel Orivaldo da Silva. Arrebenta o lado da... Coisa pra mim, véi. O Zeca, cê pode abrir, Zeca. O Zeca lavou, véi. Ai, ai, Zeca. Ah, pode abrir, pode abrir. Não, Zeca. A principal... Ah, na hora que eu fui ali não tinha bench, não. Cuidado, eu também não vou morrer. Cuidado, cuidado. Tá com a cara aí, Zeca. Destruiu outro negócio? Chegou o milt, Zeca. Não, é milt. É bench. É bench. Destruiu, meu Deus. A frente aí mesmo, cara aí. Ai, cara. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser um pouco. Por aqui não vai dar, velho. Não... Não tão abrindo a porta da garagem. Cairo, Zama. Abriu, abriu, abriu. Não abriu, véi. Não abriu, véi. Não tá dando. Tá com... Tá com milt ali, porra. Tô com 24 de vida, mano. Tô tomando um c... Ele fica me atirando aí. Vamos correr daqui. O cara me marcando bravo. Academia tem, academia tem, academia tem. Não, não vai, não vai. Academia, academia, Scorpion. Academia, Scorpion. Academia, Scorpion. Calma, e tem dois ali, véi. O RDS. Não, tem outro lá, tem outro lá, tem outro lá. Tem outro ali, cara. Fica mirando no academia, velho. Calma, Zeca. Meu Deus, mas eu falei pro Scorpion. Scorpion, o RDS tava mirando ali na outra. Eu tava morrendo, Zé, você não entendeu, mano? Ah, mano, tomei, velho. Oxe, drone maluco. Pô, mano. Ô, Zeca, você pegou a ribana e não abriu aquela porra da caralho lá, não? Você destruiu, milt? Não destruiu, não deu, ué. Caralho, velho. Oxe. Tem que ir de tete, ó. Viu que tem ribana? Vai de tete, velho. Não vai de tete. O próximo eu vou de termite, alguém vai de tete. Eu não tenho tete, não. Alguém tem, alguém tem que ter, velho. Não é possível. Então eu vou de tete, você vai de termite. Beleza. Tem que só colocar no teu reset pra carregar aqui, que ele tá falhando aqui, ó. Tem rook. 15 segundos. Vai, 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 tem que ir, gente. Cadê o defuse? 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 Cuidado, 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 David. Direito. Reto 5 segundos. Ai, gente. Não vai proteger, não vai proteger, não vai proteger, não vai. Ai, mano. Ai, mano. Não, mas eu nem passa, né? Os aliados falharam. Nem passei. Eu pensei que era defuse, cara. Eu viro uma cesta. Nossa. Cocô, hein, mano. Cocôzão. Não, vamos ganhar defendendo, beleza? Pode ficar tranquilo. A gente perdeu o R.D.F. game. Não sei não. Ia ser o passado, Zeca. Eu vou de mira. Iiii... 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 Tensão! Red Bandit, aí alguém, ó. Que aí a gente faz a queima de carga do Thermite ou da ribana. Arquivo. 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 Não, que arquivo, garagem. Tem uma de arquivo. Alguém que é bandit? Eu quero falar com bandeira. Eu não tenho. Eu tô de mute, cara. Tá que pariu. Opa, caramba, garoto. Ele estava. E o lado, aí, ó. Ai, ai... Tem nenhuma câmera pra lá, não? Ah, tá bom. Então, beleza. Eu vou... Eu vou jogar... Ou eu vou jogar... Eu vou jogar um programa. Ela.... A vandona. Se vocês quiserem... Fiquerem no meu grão. Tem um atrás da viatura. Se você quiser... Você vai me tester. Iii, tomou. Pregnete. Pô, eu posso achar os cegos, galera. Vé, precisava de uma câmera lá, mano. Eu tô comando aqui na minha vida. Porra, tio. Vé, quando para pra recarregar, mano, é uma porra, velho. Tá nem desistindo aí. Ai, rapaziada, só pode dizer uma coisa. É necessário... Porra, não quer glass? Quer glass, rapaz? Não, não, não. Pode pegar. Perteza? Uhum. O que é que isso foi? Eu vou lhe liberar pra pegar se tem marketing. Então, tio, novamente eu vou repetir. É necessário que nosso time vença esta rodada para conseguirmos sucesso na vida. Então vamos. Cala a boca, você vai descer pro latão. Papelão. Pô, não vamos perder não, velho. Eu tô ouro 2. Que que deu? Eu não escutei, velho. Deslocalize o contêiner. Ele vai descer pro latão. Ele vai descer pro latão. É, moleque, ele já tá no cobre. Pessoal, talvez eu não sei vocês que eu vou aumentar meu mundo. Eu ando aqui no mato, velho, pra eu ver os pa... Vai em cima. Ela é em cima, né? Ah, velho, esse mute tá de sacanagem, moleque. Já que ela é em cima, eu tinha cheio de cinco caim. Não, 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 Zico, não. Ah, tá... Faz a volta, faz a volta, faz a volta. Falando todo mundo aí, mano. Mas agora, qual será? Quarto casal, quarto criança? O que o Zico tá fazendo? É lá no quarto de bebê. Cinco segundos pra inserção. Mas tem quarto de bebê, tem quarto da criança. Faz o bebê, faz o... Vai tomar um... Guarda dentro do contêiner biológico desconhecido. Encontro do contêiner biológico. Nossa, esse corpo. Boa, brother. Errou. Caraca, tem mute até aqui. É no quarto casal. Quarto casal, quarto casal. Quarto casal? É, é quarto casal, é quarto casal. Vou baixar um contêiner biológico. Vão até sua localização. Esqueci disso. Achei um. Aquela cumprida. Sabia... Nada aí, Scar. Cadê a... Tempate aqui pra abrir. Que porra? Abre aonde? Calma aí, velho. Não abre não. Rapeu, rapeu, gente. Rapeu. Granada, tô doente nele. Nossa. Nossa. Pessoal, ó. Tá sempre bem rápido. Ah, já era. Caralho. Caralho. Tá tudo junto à esquerda. Ah, tem mute, cara. Nossa. Vou abrir. Estou sem munição. Caralho, velho. Oh, mano. Ó o rap, dá pra entrar 20s, 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 entra Não tava Já tava lá Ô Rá! Tu conseguiu passar pra aqui? Oi Passei a baixada, ele vai lá passa Hummm Que dificuldade Nossa. Aonde? Quarto infantil? Sweet Mass? Vou com o Sweet. URD tá calado. URD tá de sacanagem. Não pô, tô comendo. Ah, claro, né? Pede isso aí agora. Uma hora atrás tu comeu, não faz aí não. O URD engordar? Ups. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Passou um drone. Tô, seu material. Na hora que ele localizou. Calma aí, gente. Calma aí. O Rafa me viu lá em Porto Alegre. Pergunta se eu tenho x de quem engorda. Tem como engordar isso aqui, gente. O que tem, cara? O que tem, cara? O que tem, cara? Pode olhar pra gente já ver com o metabolismo do cara. Não é nada a ver. Porra, não peguei o bagulho. Tá abrindo pra uma janela. Cuidado esse copo, cuidado esse copo. Canelão do... 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 do Sweet. Ei, eu ia atacar uma... uma... Tem um mapa. Negócio. O Yokai da conta disso. Tá nada. É mó otário esse Yokai. De nada ali. É mó otário hoje. Pô, tem licor ali por fora. Lá atrás. Oxi, como assim? Ó, ali... aqui ó. Tem janela, velho. Tá um localizado. Marquei os caras aí, ó. Marquei os caras aí, ó. Marquei os caras aí, ó. Tem iglesia em cima da casa, lá do outro lado. Aqui, Rafa. Aqui, Rafa. Tá aqui dentro? Rafa, vara, 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 vara. Vara, vara, vara. Derrubbei, derrubbei, derrubbei. Ligou, não? Mentira, no banheiro, banheiro, banheiro. Defoldo carregadores. Tá ali. Ver o botão da janela. Vem lá. 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 Eu não sei. Eu acho que tá no quarto das crianças. Já foi morto. Achou ele? Lá fora, lá fora Lá, tá lá fora aí, ó Não, cara Carai, que porra Vai subir no janelão aí Que? Vai ficar marcando ele Janelão, janelão Tá ali ainda, na janela Se alguém, se alguém foi lá embaixo Aí ferimento, caiu no capacho, caiu no capacho Lá no quarto bebê, no quarto da criança, quarto da criança Quarta da criança, quarto da criança Pode ir, quarto da criança Quarta da criança, vai Resta um agente inimigo vivo Vou te detectar se continuar nesta zona Sua posição está comprometida Ainda resta um agente aliado vivo Vai lá no janelão Não, não é janelão não Tô olhando a câmera É lá dentro do objetivo já Tá quase lá E não é janelão não, burro? Não, pensei que você tava falando na outra janela Não, não, não ali Cuidado, eu tô abenando Ah, viado Taca a C4 pelo quarto Só mais 15 segundos Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou O tempo em sério é que os inimigos desejam o contêiner biológico Se continuar nesta zona Eles detectarão Eles eram 2,5 segundos Para a C4 É hora de terminar Aliados eliminados Falha na missão Foi, queria tentar varar a cama lá O último, mas ele não tava na cama, pô Ele não tava mais protegendo Eu vou saber como é que eu soltei o bola de cristal Meu nome é mãe de nas Mas ele não tava mais protegendo Como que ele não tava assim? Como que ele não tava assim? Tava do lado? Meu Deus do céu Ah, então você falou Falta de atenção, pô Falta de atenção 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 Calma De teachers Calma Falta de兒 Falta de um Tabele Falta de pais Falta de relatable Falta deא Falta de Oh Scorpion, tu tá de igreja, é o primeiro simbólico pra dentro. É aonde? Mesmo lugar? É do mesmo lugar, nossa. Eu que tenho que dar apoio, filho. Eu ia abrir aqui, vamos ver mais. Carrega a munição! Aonde, gente? Aqui pela janela, relaxa. Que mesa, hein? É ali mesmo ou é no carro de bebê? Eu acho que era no mesmo lugar, nossa, não é? Tchau! 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 Tem um aqui dentro! Ainda tem simbólico! É bom do munição! Ah, tá velho, tá tudo com mute aqui Porra É aqui dentro Ô Zeca, vara aquela parede ali do lado do buraco Pode varar, não vara Vara, vara Tá ali, ali, vara, vara Não tem nada ali, cara Para, porra, tá ali, eu tô no drone, porra Então, marca Marca, marca, marca Ah, caralho, velho Quem foi que tacou essa fumaça? Serião, de brother Capitão, né, filho? Foi o David Eu? Então, filho Corredor, 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 vai entrar a porta, vai entrar a porta Ah, como é que eu tomei esse tiro? Da onde que eu tomei? Nossa Caralho, David, quem foi que tacar essa porra daí, mano? Caralho, David, só foda Mas é cala a boca, você que tá morto, não eu Ai, velho, tem um caído, tem um caído Ali atrás da cama tem um caído, atrás da cama tem um caído Dá pra entrar pelo quartinho da criança Calma, David, não vai pelo lugar Não, 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 David Aí eles tão esperando, aí eles tão te esperando Vai lá pela esquerda, 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 esquerda Ai, 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 ai Não, filho Agora vai Rapel aí, ó Vai, entra, entra aí, entra aí Caralho, mano Ah, não está Entra, entra, entra Vira lá atrás da cama Não, você é um burro que eu falei pra você Varar a parede Eu varei, velho Não tinha nada Mas eu falei pra continuar, Zeca Mas tinha acabado a bala Eu já tinha saído o rapel Não, cara Você recarregou Eu tava olhando Você recarregou e não tinha parou A última mensagem Sete segundos onde? Eu recarreguei e saí do rapel Eu tô vendo Garagem, garage, garage Garagem? Garagem, garage, garage Foi contestado Mano, como é que vocês querem garagem? A gente já perdeu lá Não, não consegue Não parece Oh, sou Caralho, meu Deus Fortifique a sala Sou quanto obrigado Descorda Parede reforçada A minha história para os colegas Achou o container biológico Ah, como é que achou, velho? Meti isso aí, ó Pega o colete, rápido Oh, Rafa, vem aqui que a gente vai tentar pegar a carga do termite Que? Vem aqui que a gente vai tentar... Ah, não, não vai dar porque aqui vai dar Não vai dar porque eles vão botar... Não, não vai dar porque eles vão botar... Ou eles passam por esse barato nada mais Para a frente Os inimigos localizaram o container biológico Então a gente tem que pegar os drones deles Ah, isso é serão as traps Caralho, não consigo largar o troço Quem está aqui? Um aqui Gamer com um grande limite Estão aqui Glass Véi, Zigg, deixa eu abrir esse buraco para me passar Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Está ali sim, está ali sim, está ali sim A gente tem uma visão ampla Não tem câmera lá fora não 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 tem um sol Olha, olha o Glazer, olha Está ali Caralho, está jogando demais Pegou o cara ali da janela, da portinha? Pegou o cara ali da janela, da portinha? Ah, Zé, está bem aqui para... Vão te detectar se continuar nessa zona Sua posição ficou positiva Olha o que que essa porra faz Cara, o cara abriu ali Cuidado, Zeca, Glazer 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 está mirado lá da porta, lá do direito do bagulho Vou tentar marcar ele Mas acho que não Instalando o barricade Cuidado aí em game, sai sem sair em game Sai em game, sai em game Em game? Deixa que ele venha Em games não, David É que eu vi só o Wii e o game Ó, marquei ele Boa, David Linda Entrou atrás Entrou atrás Deixa essa com o Yokai Ó, RD Eu estou pegando essa aqui Abrindo barricade Aonde? 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 Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Aonde? 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 Você viu ela aí? Aonde? 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 Acabou É que, ó Boa 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 Mas, eu sei que eu fiz duas kills lindas Levei Thermate ainda levei o slide de pistolinha Mute de novo Parando É Vamo, caras, não Não, de novo, velho? Você tem certeza? Porta infantil? Eu acho bastante master. Master ou... Vai na master, mano. O master é mais aberto que a infantil. Eu não sei se eu vou de... Fabio W21... Desrecruta, nossa cagada da porra. Zeca. Oi. Espera umas câmeras boas dessa volta, hein? Esse bagulho é doido mesmo. Pode crer. Vamos tentar pegar esses drones, Meldo. Peguei. Vinga. Pega o colete logo. Peguei dois drones. Peguei. Peguei três. Peguei quatro. Boa. Peguei dois. Begador demais, cara. Demais, bebeis. Restam cinco segundos. Kлуip. Oi. O que? Os inimigos... O que é isso? É que fecha as duas janelas ali. Como é isso? Os caminhos. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Pior que tá bem na janela. Peguei um, hein. O Gleis tá onde? Ó, tá. Pera aí. Ó o Sled, ó o Sled, ó o Sled. Tá na janela ali, ó. Marquei ele agora. Ele tá olhando lá pra trás, lá pro banheiro e pro salão. Deixa eu... Quebrou minha... O Gleis tá lá na outra casinha. Ah, e ele abriu o buraco aqui. Vou tentar sair daqui, ó. Vou tentar sair daqui, ó. Ó, eu tô conseguindo, tô conseguindo. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele tá onde, Zeca? Sim. Tá lá do outro lado, Gleis. Salva aqui, salva aqui, salva aqui. Salva aqui, Salva aqui, Scorpion. Salva aqui, Scorpion. Salva aqui, Scorpion. Eu tô morrendo. Salva o povo, salva o povo. Ah, velho. Vai por aí. Ah, Scorpion, velho. Demorou demais, Scorpion. Ah, onde cês tomaram? De onde cês tomaram? Sai, sai. Ah, eu tô ajudando o cara, cara. Aí, David. Vinga, David. David, não te mexe. Aqui, ó, na casinha. Vou tentar... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Na janela, lá na tua frente, David. Tem um cara... Não tá caro... Câmera, por favor. Desceu, desceu, Gleis, desceu. Vai sair eu agora. Tá procurando câmera. Marquei um, marquei aqui, ó. É o Gleis, é o Gleis, é o Gleis. Entrou, entrou, entrou. Perdeu. Faltam 10 segundos. Eles não sabem onde tá. Faltam 5 segundos. Eles não... Pera aí, velho, muito bom. Mentira, velho. Caraca. Eu pensei que era caô deles, mano. Tava com medo, mano. Olha como é que ele tava. Ele também tava de costinha, quietinho, nego. Que viagem é essa? Parecia um corpo desovado. É, mano. Eu tava deitado e encolhido ali, ó. Pega o Thermite, Thermite, Thermite. Ai, meu Deus. Ah, mano. Não sei jogar Thermite, não, velho. Ah, oxe. É a mesma coisa, parceiro. Vai ser o que, será? Caragem. Lembra-se de Pokerbyte voltar no menu pra eu comprar o Thermite? Thermite? Tá bom. Meu Deus. Thermite. Thermite, Thermite. Galera, só pra avisar que o David não tá falando aqui porque... A namorada dele bateu nele porque... Localize o container biológico. Ele não conseguiu o volume da TV e ela não conseguiu o menu lá. Ela não conseguiu o menu. Aí ele bateu nele e ficou caladinho no Thermite. Bom trabalho, o container biológico foi localizado. Fazão, fazão. Achei que tem bem de ti. Cuidado com o TEC. Não tem TEC, velho. Cuidado com o TEC, por favor. Também tem news. Mas ele tem cuidado. Cara, conseguiu sair com meu drone. 10 segundos pra inserção. Ó o David perdendo o drone. 5 segundos pra inserção. Que esse parco? A RD que vai seguir minha calca. Se livre, presta atenção. A RD que vai. Ó, tem o local no container biológico. Pera, Zé, que eu não trabalho pra tudo. Não, RD, para de dronar, porra. Se vai, deixa eu perder tempo. O drone anda mais tarde, porra. Se você, eu, meu, que isso aqui, ó. Não tem nada, só dele aqui, porra. Tô aí, né, Zé? O meu drone tá no lugar, porra, hein? É que tem a... Tem choque, Zé. Se liga, se liga, se liga. Vai abrir bem aqui, ó. Abrir bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Vai, aqui, pera. Deixa eu, deixa eu... Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. 1, 2, 3, e foi. Pera, pedeu, 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 pedeu. Tá, né, Scorpion? Ali, Zé, ó. Marquei, deitado atrás do carro, deitado atrás do carro. Deitado atrás do carro. Não consigo usar, não consigo usar. Explodiu. Deitado atrás do carro. Isso, monte de fumaça, mano. Olha por, olha por baixo, Scorpion, por baixo do carro. Que linda, pedeca. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Mano, para que é ele, hein. Defenda a sala. Você está no braço. Que isso? Onde é que eu tomei? Ah, velho. Ninguém olhou o escudo, velho. Que isso, tio? Peguei, peguei. Peguei. Boa. Aliados eliminaram as suas inimigas. Ao de vocês, deitado. O cara é matar o seu inimigo. Mas... Foi demais, dele. Odeio, tio. Mano, tem... Me fala, tem quanto tempo, mais homem, que a gente está nessa partida? Tem, mais de meia hora, velho. Tem, mais de meia hora, velho. A gente só pode perder, velho. Ah, eu brilho, trouxe a raça. Agora é o ponto decisivo. É, eu vou... Eu tô conseguindo virar, velho, sério. Vamos no Switch Master? Tá de Frost? Ô, Zeca, a garagem é melhor, Zeca. A garagem é melhor que... Eu sou... Ô, Zeca, o Glaze tem fantástico pra caramba aí, Zeca. Tá bom. Aqui também, na garagem também, mas tudo bem. Não, na garagem nem tanto. Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de... Vai, vai. Nossa, se o... Se o Scorpio fosse de mira, ia ser sucesso, mas a gente ganha de boa. Proteja a sala. Precisando proteger o contêiner biológico. Alguém tem um golpe, esse tem que apresenta que matar ele. Por quê? Matar ele. Segura! Localizaram o contêiner biológico. Não deixa o drone entrar, não. Deixa o drone entrar, não. Preparando o jammer. Menos um. Menos dois. Mare de reforçada! Menos três. Na verdade, tropei mais um drone. Tropei mais um drone. Iniciar. Iniciar. Revei o último drone. Levou? Beleza. Cinco segundos e contando. Ativando o jammer. Peraizinho. Peraizinho. A gente pode não ter. Trouxe o contêiner biológico a qualquer custo. Nem agora. Como é que vai ser? Boa, boa, boa. Caraca, velho. Tive o copito, sabe? Levei o... Glaze. Boa. Boa, R. Caraca, boa. Glaze. E o Sled tá miado. Bem miado. Colocou aqui, Zinho. Ai. Tomei, mas tô bem. Nossa, velho. Foi o Tete que me matou. Tu acredita, mano? Caralho, velho. Puta que pariu. Foda mesmo. Agachado lá no carro. Ô, Zé. Ô, rapa. Mexa a porta que se eles vêm, você vai escutar, mano. Entrou lá, entrou lá. É, é, é... Ah, entrou com vontade. Ah, mano. Tá deitado lá fora. Lá do fundo, abaixado. Lá fora, lá fora, tá lá fora. Cuidado, smoke. Cuidado, smoke. Preparei o mesmo. Tá aqui, tá aqui, smoke. Olha lá, 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 lá na porta tem. Cuidado, Scope, lá na porta tem. Na porta, Scope. Ali, 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 ó. Nossa. Caralho. Tem outro lá, Scope. Tem outro lá, Scope. Tem outro lá, Scope. Tem outro lá. Boa, R. Caralho, boa. Uma aliada bem-sucedida. Caralho, velho, caralho, caralho. Montagne se fodeu, partida. Tipo, bem lindo, velho. Boa, velho, muito boa, velho. E os mitos, cara. Na moral, já dá pra fazer um time. Essa partida foi foda, tá? Essa partida foi moca, viado. Me fala que você gravou, R.D. Eu gravei. Não, eu tinha começado e tinha parado. Eu gravei, moleque, que eu sou foda. Porra. Bum. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, se for inscrito, passa no canal de tudo, não tá na inscrição. Valeu, falou. Fui. Fui. Fui.